Olê, Xemion ali com um par de ásia da Rize para 48 mil fichas, Ruanda no Big Blind ali com um par de rei, vem confusão por aí, fio! Vem confusão, já vem tri-bet e esperamos qual vai ser o tamanho da 4-bet do Xemion. Tá lá tudo 287 mil, 5-bet de 590 mil do Ruanda, all-in e instacall, né? É o tipo de situação muito difícil de escapar, azaz contra rei rei, Ruanda é quem tem menos fichas e pode ser eliminado. Não tem como fugir, vamos ao flop 9-6 e 10, Olê, Xemion continua à frente, vamos ao Tantanum, rei, meu fio! Tá lá! Que que é isso, trincadinho ali, saiu queimadaço ali Olê, Xemion.